Já Estou Sentindo A Amargura Dessa Hora Ainda Não Foste Embora Já Estou Sentindo Saudade Já Estou Sentindo A Distância Dos Teus Passos O Calor Dos Teus Abraços Já Pouco Me Aquece Agora Teus Olhos Frios Quando Se Encontram Nos Meios Já Desenham Um Adeus De Quem Está Para Ir Embora Os Ventos Vão Mudar Os Dias Vão Passar Desfeitos Em Saudade Do Banco da Tristeza Já Vejo Com Clareza Chegar A Tempestade O Sol Vai Se Afastando A Noite Vem Chegar Trazendo A Solidão A Neve Vai Cair A Terra Vai Sentir A Terra Vai Sentir A Flor Cair Ao Chão A Neve Vai Sentir O Sol A Noite Vem Chegando Trazendo É Solidão A Neve O grande vai cair, a terra vai sentir a flor cair ao chão.